E vai acabar o flash no meio da trás, vixi. Agora é importante matar esse bloco, né? Bora, bora matar ele agora, sério. Mecânica de tanque. Vai terminar a ressonância, já entra lá pro Matawadis, tá? Matarai. Tem que jogar os dois, Luzer? Caralho, eu tô ouvindo, mano. Aquele, dois a gente aguenta, o negócio é três, tá ligado? Sim, três é muito, não dá nada. No segundo, eles dão maior dano, o terceiro dá só um daninho baixo, tá ligado? Só pra poder pegar esse prevenido. Ah, entendi. Ai, meu deus, peraí. Ganta aí, velho, ganta aí, ganta aí. Eles não funcionam com alt, velho. Não, eles não estão com alt não, cara. Tem quem ele tá fixado, tem que ir pro pan. Ou funciona, tá ligado? Eu vou funcionar. Não. Gente, mecânica, não. Não morre no papezinho aqui, velho. Por favor, velho. Papezinho. Matar o... Otomo Opa Que nem a gente faz, ignora o avizão Escolta só a luz, senão não cai muito Volta muito mais Vai, nossa, levanta aí, cara Valeu Foi empurrar nas costas, tá ligado? É, não deu nem tempo Dá taunt Gente, mata o avizão, hein? Pode matar o avizão já Já tem meu defensivo Isso, reposiciona o boss, por favor Tem tempo Já reposiciona o avizão, por favor Fomei 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 azul Reposiciona o boss Vai ser jogado pra longe Vai ser o momento pra reposicionar pra ressonância Só pra todo mundo, o healers Vocês tem espaço aí? Afasta, afasta aí, cara Afasta mais aí Vai dar ruim, não fica aí não Não? Ressonância Iludium, fica, por favor Dá taunt ilusão Ad 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 Penebroso Lembra de você Dar o trap lá, por favor Penebroso, perdão, né? Bom link Rapidão Pro boss, gente Pro boss, gente Pro boss Tanques Tanques vão puxar os ads Tá Bota Fichar os ads Fiquei defensivo Fiquei defensivo Fiquei defensivo O ad O ad O ad Tá em cima do tenebroso Fazendo Mata os ads Clivando ou clivando o boss, tá? Ai É o momento que a gente priva, bom Entendeu? Mata o trap pra limpar rápido Tanques A gente vai pro Mesmo lugar, tá? 9 Leva o link, por favor Lombrigão Deixa que eu leve o ad Eu que você vai pegar o boss agora Eu que vou correr Tá Aquela hora a gente não alinhou isso Foi isso que deu ruim Não Deve passar o boss já Gente É Cuidado pra vocês Não Não se posicionarem No Na ordem Não Não seja jogado Pro meio da poça Pra poça amarela, tá? Tá Tem que ter comido do tank A gente primeiro Um bloco pra cá Deixa o boss aqui, tá? Deixa o boss aqui, tá? Deixa o boss aqui Que tem Blush Hunter, tá? Self heel aí quem tem É Atenção pro Atenção pro Atenção pro Atenção pro Atenção pro O Aad lá Tempo do Aad Como é que tá? Vamos lá Tô Ligando o Aad Ligando o Aad Olha a bomba, cuidado com a bomba, gente Próximo O Bomba Não ser jogado pra cima do O Colgão morreu É o artifício necessário Pode levantar Não 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 Tocando no tanque em seu segundo, vai lá Renov Trap, vai lá Renov Trap, vai lá Renov Trap, isso, guarda o burst, gente, ou esses dados vão ter que morrer, tá? Ad, ad rápido, ad rápido. Dá pra não quebrar a Trap, cara. Não, Trap. Bom, vai de Rápido pro Boss, Tunk, leva o gato pro Boss, Renov Trap, por favor. Vou pegar as grandes lá. Lá, 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 Lá. Vamos ver. Sim, Ad. A daqui a pouco. Gente, a mecânica foca o mesmo joguinho que a gente tá ligado lá, tá? Que é o Matriz Defensora. A Matriz Defensora não castar, tá? A Matriz Defensora morreu, a gente vai embora pro Liru Vim, tá? Liru Vim. Liru Vim. Liru Vim, cliva Aide. Liru Vim, cliva Aide. Não põe o pezinho. Liru Vim, clica. A mecânica do tanque, cuidado. Cara, faxinha, faxinha. Nossa senhora. A gente tem mais valor. A gente tem mais habilidade. Levanta o ombro, o ombro. O ombro, o ombro. O ombro, o ombro. O ombro, o ombro. Não peguei as vazão. Usa seu defensador mais forte na hora da explosagem. Que desculpa você ver, cara. Nossa, que eu tô com bomba. Faxinha. Você dá em muito, dá em muito. Você dá em muito. Eu sei, eu sei, cara. Eu sou em um. Meu mana. Tá, eu dou em muito e puxo. Manda, mata, 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 mata. Dá pra não puxar pro meio da cara, se você fizer isso. Ô, adeus, adeus, adeus. Tá bom, velho. Que mó difícil, hein? Meu Deus. Aí, ô meu Deus do céu. Esse é o pós-pássio, gente. Vocês vão ver o Rolando. É o pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-